Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de mais uma novidade que chegou para venda aqui na Baroni Import Uma Mercedes C180 Sport Coupé 2020 Carro com apenas 8 mil quilômetros Esse carro conta com uma motorização 1.6 turbo de 156 cavalos Câmbio automático de 9 velocidades Aqui toda a parte frontal do carro para vocês Detalhes dos faróis Full LED Grade central Esse carro já tem o facelift Aqui detalhes das rodas AMG aro 18 polegadas Vamos dar uma olhada aqui na parte interna do carro Detalhes da lateral de porta com acabamento em alumínio Soleira Mercedes-Benz também em alumínio Ainda com os plásticos de proteção Aqui toda a parte do volante multifuncional Com pedal shift e detalhes também em alumínio Aqui os controles do volante multifuncional sensível ao toque Quilometragem do carro para vocês 8.344 quilômetros Toda a parte aqui da central multimídia com a tela nova Essa central conta com câmera de ré Conta também com sistema de Apple CarPlay Android Auto Sistema de navegação GPS Aqui toda a parte dos controles característicos da Mercedes Também sensível ao toque Onde você controla todas as funções da central multimídia Teto solar panorâmico Com abertura total do teto Vou fazer a abertura para vocês verificarem aqui Abertura total do teto solar panorâmico Detalhes aqui dos acabamentos em todo o painel Saídas de ar-condicionado E os botões aqui de ajustes também em alumínio Vamos dar um giro a mais No carro para vocês Para você que procura Um carro Sport Coupé Está aí uma excelente opção Como eu falei é um carro com apenas 8.000 quilômetros E extremamente novo Aqui toda a parte traseira Com as lanternas em LED Dupla saída de escapamento Então vamos lá Mercedes C180 Sport Coupé 2020 Com apenas 8.000 quilômetros Para maiores informações Basta arrastar para cima Você será direcionado diretamente ao nosso WhatsApp Onde poderá receber todas as informações necessárias Está ok? Está aí Mais uma novidade Barone Import Valeu Para mais uma novidade Para mais uma novidade